Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu somente, meu todo trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Livro de Salmos, de número 37, o versículo 4 diz assim, deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. O 7, ele fala assim, descansa no Senhor e espera nele. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. O Espírito de Deus fala pra ti. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa o teu coração no Senhor, porque ele conhece o desejo do teu coração. Saiba que o Senhor, ele tem prazer em trabalhar por ti, e ele fará coisas grandes em teu favor. Ore comigo, Senhor Jesus, a ti entrego a minha vida, a ti entrego, Deus, tudo o que há em mim, porque eu sei que o Senhor é fiel, ó Pai, e o Senhor tem cuidado da minha vida. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai, de cada detalhe, o Senhor conhece todas as coisas, e a ti entrego o desejo do meu coração, e eu espero, Pai, a realização no Senhor, porque o Senhor, meu Deus, ó Pai, é poderoso. Ó Deus, para fazer coisas maravilhosas, ó Deus, coisas que eu não tenho capacidade de fazer, mas o Senhor, ó Deus, fará por mim, eu creio em nome de Jesus. Eu quero te agradecer muito por assistir esse vídeo. Quero pedir a você que você compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Deixe o seu gostei no vídeo. Se você quer que eu interceda por você, coloque aqui nos comentários o seu nome. Se existe algum pedido especial, deixe aqui também, porque você vai estar inserido nas minhas orações. Saiba que esse projeto, ele nasceu no meu coração, mas primeiro ele veio do coração de Deus. O Senhor plantou essa sementinha no meu coração, e o Senhor me colocou aqui para poder cuidar de você. Saiba que é com muita alegria que eu digo para você que você é especial para mim e principalmente para Deus. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.